Cara, olha o estado da cidade, mano Tá, vamos lá, a cidade tá amazona Tem gente pedindo socorro, galera, vamos lá dar uma olhada Olha, olha isso, olha quanta areia Opa, alguém pedindo ajuda aqui? Alguém chamou o Homem-Aranha? Ih, o cara tá enterrado Não, não, vou atolar Puxa, puxa, puxa Tem gente aqui, ninguém pra ajudar o cara, né, mano Ó, mais gente presa aqui Opa, quem chamou? Deixa comigo, meu chapa Ô, 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 puxa Cara, olha isso aqui, meu chapa Agora dá pra voar, né Olha aquele prédio ali, mano Cara, ficou só metade do prédio, vocês sabem o que é isso, mano Bora subir aqui Tá, então aqui a gente tem alguma coisa que eu não escutei O que é pra gente fazer aqui, mano? Ah, um lançador Ganhou um parça Vamos lá, a gente vai ter que pilotar um drone agora Mano, eu lembro que isso aqui é difícil de pilotar O bagulho vai muito rápido Nossa senhora, tá tremendo tudo Mano, aplicativo do amigo da vizinhança, hein Tamo de volta, meu bro Nossa, olha a animação de subida de nível Mano, a gente recebeu a primeira denúncia aqui no aplicativo do Spider Já tá aqui do lado, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Os caras Mano, a cidade se acabando em areia E os caras fazendo assalto, mano Olha quem chegou Toma Mano, esses caras não tem a mínima chance, velho Eles são bandidos ordinários Toma Eu tenho poder de choque Ah não, que foi o bagulho que eu peguei ali da parede, né Sai Toma O que esses caras tão pensando da vida, velho? Deixa eu dar um combo, né, pra finalizar com o estilo Nossa, acho que eu arrebentei o cara aqui, hein Oh, chegou mais bandidagem, é isso mesmo? R1 e tiro de lançamento Nossa Mano, roubado, hein Olha Tá, tem que lançar o tiro de lançamento de novo E esse aqui faz o que? Nossa senhora Cara, que massa, velho Ah, tem mais poderzinho aqui, ó Joga pra cima Espanca o bandido Pomba aqui Nossa, soco na cara Oh Acho que foram todos Tá, vamos trocar pra Miles Morales Tá, vamos no topo do prédio Ah, eu consigo fazer o rolê de pular bem alto Pra pegar impulso, cara Da hora, hein Cara, é muito da hora voar nesse jogo Cara, voar é muito prático Cara, um lançador, velho Tá, ele falou que talvez tá embaixo da areia Ah, tá aqui, mano Beleza, tô vendo o lançador Imprime um parça em 3D Cara, imprime um parça é engraçado, né Bora, bora soltar o parça Vai, parça Nossa Agora já ficou mais complicadinho, hein Cara, isso aqui é muito da hora, mano Ih, olha lá Ih, já vi de longe a denúncia aqui, hein Olha o helicóptero Mano, que que foi isso, velho Dei de cara no helicóptero É, só que o que tu não sabe é que tem dois Spider, né É normal Coca, cola, light Toma Ah, porque os caras são bandidos, mano Vou jogar isso aqui na cara dele, ó Nossa senhora Mano, o cara não cansa de apanhar Quem fez isso? Palhaço Olha, 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 olha Mano, o soco Venom é um dos poderes mais irados, hein Ó, deixei o cara todo duro aqui Ai, CJ É o Franklin Mano, tu é um bandido de meia tigela Sai fora, rapá É burrão Dá um soco aqui, ô palhaço Olé, otário Vai, trouxão Quer tomar mais um chute na cara? Toma Vai, acerta o soco Vou te dar uma chance Olé Olé Ah, vamos acabar com ele logo, né Saiu até saliva da boca dele Uh, esse cara é grande Mano, o cara é o The Rock, mano Tá, o que eu posso fazer com esse mano? Ah, tem um poder que eu uso ali um Cara, não lembrava disso, velho Tipo, se eu apertar ali um bem Na hora que o cara for me dar um soco Eu consigo dar um stun nele Aí, ó Palhaço O cara é muito grande, velho É grande, mas não é dois, né Olé, olé, olé Os altos poderes, né Nossa, que pancada Vai lá com teu amigo Tô comendo nesse palhaço Pô, consegue o quê, mano? Consegue tomar uma surra Consegue tomar uma surra Nossa senhora, mano Prisão nas alturas Vamos lá agora Voltar pra escola Tá de sacanagem, né Eu não vou voltar pra escola, não Nossa, tá pegando fogo, bicho Como é que é? Ah, os caras de areia, mano Tão aqui Cara, esse cristal me lembra Algum outro jogo que eu não sei qual que é Acho que é Diablo 3 Mano O maluco brotou do chão Puxar o inimigo Ah, é verdade, mano Ele tinha sido preso, né Esqueci Tome água aí, ô palhaço O maluco só evaporou, né Ai Golpe Venom Nossa Tem cinco de uma vez só Ô, mano Vamos conversar, então Toma Tem muita gente de areia Tá, então Cada coisa de cristal Daquilo É um fragmento Do Marco Véio É isso? E a gente tem que coletar Esses cristais aí Pra restaurar A mente do Marco Véio Pelo que eu entendi É isso Vamos ver Ah, isso é a primeira vez que eu vejo, né Um cristal que fala Você brilha E fala O cristal é o bichão, né Vamos lá procurar o cara da limusine Cadê a limusine? Cara, mais bandido O cara quer roubar uma limusine cheia de areia, véi Tá, vamos lá, né Tô cheio dos poderes aqui Uh Cara Roubado, tá O cara não tem nem chance Ai, ai, ai Toma lixão na cara, otário Uh, olha a mãozinha, olha a mãozinha Ih, tá em choque Apanhou tanto Que isso? Ixi, não deu pra ti, né, filhão Tá, tem alguém aqui na limusine Puxa, 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 puxa O cara tava dormindo ali, velho É o JJ Do nada o JJ dormindo no carro dentro de uma limusine Mentira, né Não tava dormindo Tava inconsciente, coitado Spider-Man Você tem que ver quem é a pessoa da limusine Cara, muito da hora, mano Olha O Peter chegou Mano Tô ajudando, mano Cara, que vontade de jogar ele aqui de cima Eles me sequestraram Eu não autorizei Ah, ameaças Eu tô cercado de ameaças Mano, ele parece o professor Girafales Mano, o cara tá muito louco Opa Cadê o senhor? Ah, diretora Evans Ferrou Cara, ele vai ser demitido de certeza, mano Mano, quem que é o senhor sumida? Nunca ouvi falar desse mano aí Eita, olha ali, ó Olha o Peter sendo demitido Eu sei que isso é péssimo Péssimo? Eu peço desculpas Tá demitido Mano, o Peter parece o Luciano Huck, jovem Tá, agora eu tô sem emprego Mano, no Homem-Aranha 2 Pra Playstation 2 A profissão do Homem-Aranha, né Do Peter Era entregador de pizza A gente podia, tipo Entregar pizza como Homem-Aranha Era muito da hora Cara, quem sabe algum dia A gente faz uma série desse jogo também Que era muito bom Vamos lá Agora a gente tem atividades urbanas aqui Ah, tem uma missãozinha lá na frente Vamos ver se a gente dá uma olhada lá Que é a missãozinha da história principal Bora desempregado Cara, daqui pra frente Eu não lembro de mais nada do jogo Porque quando eu joguei Acho que eu vim até aqui só Então agora, pelo menos pra mim É tudo novidade Cheguei, é meu AP? Olha os caras jogando frisbee Com o escudo do Capitão América, velho Tá, eu vou ter que bater uma foto disso Vamos dar o zoom aqui Olha, mano Tem que aparecer o escudo, hein Joguei T ali sem querer Tá, então a gente tem algumas missões de foto aí Pra fazer também Que eu acho da hora Não vai ser o nosso foco agora, né Mas depois a gente vai fazer Tem uma missãozinha aqui na frente Crime, agressão Não, isso não pode acontecer Vamos lá agora Ó, ali tem missãozinha de foto Mas agora não vai rolar A agressão é mais importante Pessoas estão sendo agredidas aqui Mano, ele até que sobe um pouquinho voando, hein Opa Eu vou chegar como? Cara, o Miles já tava aqui, velho Ai, ai, ai Cadê o casal? O cara tá ali morrendo de medo, né Cara, vocês viram o Miles agora? A gente devia fazer isso na estrada uma hora Acabei, mano Acabei com eles Não O cara falou em tirar selfie O Miles ficou invisível E foi embora na hora, mano Bom, a gente tem missãozinha de foto aqui do lado Vamos ali dar uma olhadinha Pra ver como é que funcionam essas missões Que isso, mano? Ah, velho E aí, galera? Ah, é a parada do Theo, velho Ele tinha o Spider-Man e o gato Deixa eu bater uma foto desses felinos aqui Faz pose aí, rapá Oh, gaban de mal-educado aí Atrapalhando minha foto Aí, rala, rala, filho Tá sem pressa, né Tome Não, vocês não fazem pose Daí a foto não fica boa, né Opa, coisa de areia aqui Mano, tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo, hein Ó, cristalzinho aqui Aí fica tudo sujo de areia Cara, essas missões de cristal Eu tô gostando, hein Eu curto lutar contra esses caras aí de areia Depois a gente lutar contra o... Como é que é o nome do cara mesmo, mano? Do chefão? É Marco, velho, né Marco Aí vai ser da hora Provavelmente ele vai tá mais forte, né Tem mais que apanhar Olha, olha isso Estudei o cara no ar, velho E esse aqui, ó Tome combo Pra quem tava jogando Fortnite Toda hora só se estressando, né, cara Isso aqui é diversão pura, velho Uh, errei Tô uma saravada, então, ô palhaço Vamos ver o que vai ter nesse cristal Quem é Kimia, mano? Quem é Kimia? Eu tenho certeza que a gente vai lutar contra ele de novo depois, hein Quer dizer, depois não Mais pra frente aí na história do jogo, né Acho que vai demorar um pouco, cara Aqui tem aqueles negocinhos Aquela paradinha pra gente sair voando Ah não, não é, mano Que isso? Os criminosos esconderam peças avançadas pela cidade Cara, encontrei totalmente sem querer, mano Mano, o mapa é enorme Olha o tamanho disso aqui A gente vai ter que desbloquear tudo isso ainda, né Bom, galera Vamos aqui nessa missão principal Que essa vai ser a última missão do vídeo Bora, aí, aí Tá, só que eu tô indo pro lado errado, né Ah, não, mano Tráfico de armas A gente vai ter que dar uma olhada ali primeiro Boa, filhão Tomara que chegue até lá Na pancada aqui, ó Eu quero bandidos mais fortes Vocês são muito fracos, mano Apontar e o quê? Palhaço Mano, eu preciso parar de chamar os caras de palhaço, né Vai meter bala? Aham Meu sonho Bom, vou finalizar o cara com isso aqui, ó Tem mais um? Mano, cadê o cara? Bom, sei lá Vou abrir a caixa, né, mano O cara tá lá em cima do telhado Cara, o bandido tá por aqui Olha aí, ó Cara Você tem que te informar Mas é o Spider mesmo Agora que a gente finalizou a missão Nossa missão principal tá aqui do lado também, né Vamos voando Nossa, roupa É roupa nova Aê, liberei a aba de trajes Aí eu gostei E tem variações também, né A gente pode escolher cores Cara, amarelo Parece uma banana Essa aqui eu não gostei Não gostei de nenhuma, na real Vamos tentar criar outra roupa aqui, né Ah, essa aqui com capuz é da hora Ah, essa aqui é clássica, né, mano Vamos criar esse traje aqui E agora do Miles Tem algumas coisas também Nossa, essa roupa aqui tá muito da hora Tem uma luzinha que fica passando pela roupa Essa aqui é clássica também Clássica Cara, essa roupa aqui parece um personagem da DC, mano Daquele jogo do Gotham Knights Cara, esse aqui tá muito memes, velho Bom, já que tá aqui Vamos deixar ela equipada E a do Peter eu não vi aqui embaixo É, tem umas roupas esquisitas também Homem-Aranha Roqueiro Nossa, essa aqui tá da hora, velho Acho que eu nunca vi essa roupa Essa aqui acho que é o Homem-Aranha Indiano, né E essa aqui também não sei Cara, eu gostei dessa aqui, velho Vamos deixar equipada também Tá, então pelo jeito a próxima missão vai ser na casa do Peter Mano, quando eu ia finalizar o vídeo aparece um crime aqui Vamos fazer só mais um crime Pra fazer uma missão com essa roupa nova aqui, né, velho Olha a perseguição de carro, hein Eu tenho que fazer alguma coisa Mano, essa foi rápida Ai Mano, eu tomei um tiro pra ter botão errado Ah, tá Eu tava fazendo errado Oh, oh my god Essa missão foi muito rápida, velho Gostei mesmo é dessa roupa, velho Com certeza a gente vai usar ela no próximo vídeo Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, galera Espero que vocês estejam gostando dessa série aí de Homem-Aranha 2 E deixa o like aí se vocês estão gostando, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!